Segundo o requerimento, a comissão é necessária porque o serviço de saúde na cidade é ineficiente e não haveria transparência nem facilitação da compreensão das informações nos contratos de gestão. Outros pontos questionados são o convênio de gestão municipal com a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, a SPDM e a Missão Salda Terra, além de contratações diretas feitas pela Secretaria de Saúde. O requerimento da CPI foi assinado por nove vereadores, mas o legislador que propôs a comissão, o Murilo Ferreira, diz que há dificuldades na tramitação. O artigo 106 não fala em parecer de procuradoria, o artigo 106 fala que recebida o requerimento com assinatura mínima necessária, O presidente manda publicar o requerimento e nomeia os membros da comissão em até dois dias por composição dos blocos de acordo com a proporcionalidade. Ele preferiu mandar primeiro para a procuradoria, já numa manobra política para tentar inviabilizar ou pelo menos atrasar a instauração da CPI. De acordo com o regimento interno, para que haja instauração da CPI, um terço dos vereadores, neste caso nove deles, tem que assinar o requerimento. Um fato a ser investigado deve ser determinado e é preciso que haja um prazo para os trabalhos. O regimento não determina um parecer da procuradoria. Sobre esse parecer pedido à procuradoria, a presidência informou que existem algumas inconsistências no requerimento da CPI. Uma delas é a questão do fato a ser investigado. Alguns fatos teriam sido citados neste texto. Além disso, não há um prazo determinado para o andamento da CPI. Foi isso que o presidente da Câmara, o Sérgio Dumont Preço, nos explicou em entrevista. Primeiro ele tem, que é a assinatura, nova assinatura. Segundo, ele tem que ter um fato determinado e ele não tem data. Então, para me tomar qualquer que seja medidas, eu preciso de um parecer da procuradoria para ver a divisibilidade do pedido de CPI ou não. Nesse caso, não há prazo para o parecer da procuradoria. Mas, caso tudo ande normalmente, em dois dias depois da publicação da comissão, é preciso que os membros sejam escolhidos de acordo com a proporcionalidade dos blocos da casa. Hoje há apenas dois deles, o de oposição e o de situação. E por conta disso, e pelo tamanho de cada um, três serão do bloco de situação e um será da oposição. Além da participação de Murilo estar garantida por ser o autor do requerimento. Ele, contudo, não pode ser presidente nem relator da CPI. Líder do prefeito na casa, para Antônio Carrijo, a CPI se trata de uma manobra política. A CPI, nós consideramos ela política, porque, primeiro, nenhum vereador questionou qual foi a informação da Secretaria de Saúde referente a esses contratos. Então, você sabe que ela é política. Porque o que é prático? Você tem dúvida de alguma questão? Vamos fiscalizar, vamos pedir informação. Então, se torna totalmente política. A CPI foi recebida pela Câmara, foi encaminhada à procuradoria. Para nada, realmente, ela tem fundamento.